Hoje o Portugal Assurri está em Vila Nova de Gaia e viemos surpreender a Susana. Tem 40 anos, dois filhos e desde 12 anos que tem problemas dentários. De acordo com as informações que nos deram, a Susana vive aqui nesta rua. Vamos tentar apanhar a Susana. Bem, acho que chegámos à casa da Susana. De acordo com as informações, tenho dois filhos, três, duas crianças e deve ser aqui. Ah! Onde é que andava? Passa-se! Estou toda descambulada. É nisso que vai pensar, hein? É. Ai, que eu não acredito. Já sabe o que é? Já. É o quê? Portugal a sorrir. É isso mesmo. Eu estava a arrumar, olha como é que eu estou. Esperou muito por isto? Muito. Muito mesmo. Muito. Há anos e anos, desde os meus 18 anos, que eu estava à espera disto. Vai ser uma mudança radical mesmo na minha vida. Dentro de dias, sabia? A sério? A sério. Ai, que bom. Não acredito. É. Isto para mim foi como 6 euros milhões, sem dúvida. Melhor do que isso. Não estava mesmo mais à espera. Sendo-se feliz, é o que é importante, não é? Muito, muito, mesmo muito feliz. Poder concretizar os sonhos há anos e já poder rir-se em aquele complexo de se notar que é uma prótese que eu uso. Dê cá um beijinho e até à próxima. Muito obrigada e peço desculpa por estar nestes trajes, mas realmente eu estava aqui a limpar. E ela levantou-se aqui um vendaval. É mesmo, isto aqui é horrível. Até à próxima, muito obrigada. Até à próxima, muito obrigada. É um bom trabalho. É tão engraçado fazer um programa em direto que eu estava aqui numa outra conversa que nada tinha a ver. Tem tudo a ver porque é a doutora Ana Ferro. Uma salva de palmas para a nossa convidada da Amaló Clínica. Mas estávamos a falar do Natal, de viagens de Natal. E realmente fomos quase que apanhados com a boca na botija. Mas o que é certo é que já vos apresentámos a feliz contemplada da edição de hoje, desta manhã, do Portugal a Sorrir. E, portanto, foi a Susana. Agora vamos conhecer um bocadinho da história da Susana, a feliz contemplada. Para nós continuarmos à conversa. Os meus problemas dentários começaram, eu ainda era muito jovem. Mais ou menos com 12 anos. Tinha bastantes cáries nos dentes e os meus pais levavam-me sempre aos melhores dentistas, assim dizer. Só que houve uma altura que eu comecei a tratar os dentes, mas houve uma certa altura que eu tinha uma infecção. Num dente eu fui à consulta. Entretanto, o médico achou que o dente, que não havia necessidade de tomar antibiótico nem nada, quis me tirar o dente mesmo assim. Desatei pela cadeira a correr porque realmente eram muitas as dores e hoje, como técnica de assistente dentária, sei que isso é das últimas coisas que se deve fazer, é tirar um dente quando ele tem infecção. As dores foram tantas, o medo foi tanto que eu nunca mais consegui me sentar numa cadeira até ao momento em que fui trabalhar como assistente de medicina dentária. E foi a partir daí que eu tomei uma decisão em começar a tratar da minha boca. Mas não deixei de ter que tirar os dentes porque não dava para fazer mais nada, nem desvitalizar, nem nada. E como eu não tinha possibilidades na altura, nem na altura nem agora, para pôr os implantes, tive que recorrer mesmo a uma prótese dentária. Tenho bastantes alturas que não consigo sentir bem o gosto dos alimentos. Não consigo comer maçã, eu adoro maçãs com casca, não gosto de tirar a casca da maçã. Evito de comer ao máximo porque não consigo, tenho medo de partir a prótese, tenho um dente aqui na prótese que me está constantemente a partir. Tenho que andar com cola atrás de mim para colar sempre o dente. Eu sou uma pessoa que sou bastante alegre e gosto muito de me rir, gosto muito de brincar com os meus filhos e estar a rir-me com amigos. E noto que tenho certas alturas que evito de me rir porque sei que se nota que tenho a prótese dentária e ponho muitas vezes a mão à frente da boca. Acho que vai mudar tudo, a nível de pessoal, a nível de trabalho também vai mudar porque eu tenho a sensação que algumas portas se fecharam a nível de trabalho. Porque há pessoas que podem notar que tenho prótese, mas quando eu me candidato a alguma vaga numa clínica dentária, as pessoas notam quem é médico e sabem perfeitamente que uso prótese dentária. E a minha autoestima, sem dúvida, vai subir e bastante. É muito curiosa a história desta senhora, da Susana, porque ela ficou traumatizada com a marida ao dentista aos 12 anos. Quantos de nós não ficámos traumatizados aos 9, 10 anos quando íamos a verdadeiros sapateiros que se diziam dentistas? Mas o que é certo é que ela acaba depois por ser assistente dentária. É verdade. É curioso, não é? E perdeu o medo aí. É verdade. Mas já os dentes estavam estragados. É. Infelizmente, isso foi algo que aconteceu à Susana e ela conseguiu, no fundo, superar o medo de ir ao dentista através de ser, no fundo, assistente dentária. Também as coisas evoluíram e de que maneira? Não tem nada a ver. Os 10 anos para os tempos atuais, meu Deus, o que mudou, até em termos de formação. Não, completamente, completamente. Não há mais curiosos, ainda há uns curiosos, mas são muito poucos. Não, são muito poucos. Mas depois o que aconteceu, foi muito, é muito interessante, infelizmente, é que ela sendo assistente dentária e usando prótese removível, prótese dentária, ela não consegue arranjar emprego. Isso acontece com milhares de pessoas, não é? Porque o sorriso é o primeiro cartão de visita de uma pessoa, é assim que ela se apresenta, é assim que ela enfrenta a vida, ou deve enfrentar. Ora, vamos lá, nós estávamos lá no dia em que a Susana foi submetida à intervenção cirúrgica. Hoje temos aqui o caso da Susana, que é uma mulher muito jovem, que infelizmente começou a perder os dentes muito cedo. É um caso que, a partir de nós olharíamos para ele e vemos que existem várias opções de tratamento. Mas, começando a ver melhor, apesar da Susana ter ainda alguns dentes na boca, no maxilar superior, esses dentes já têm grandes cáries. Cáries essas que já vão por baixo da gingiva, que já vão por baixo do osso e infelizmente, apesar da primeira vista pensarmos que poderíamos salvar esses dentes, não vamos conseguir salvá-los e, portanto, vamos ter um caso em que vamos extrair os dentes remanescentes no maxilar superior e vamos, então, colocar os quatro implantes pelo método Wallenford e permitir, assim, no próprio dia, levar dentes fixos. Estes casos, que são casos totais, são sempre delicados, não só tecnicamente, mas, principalmente, emocionalmente e psicologicamente para a paciente. Nós recebemos muitos pacientes que são traumatizados. Se bem que a Susana acha que, apesar de ter este trauma que teve aos 12 anos, quando fez uma extração, ela rapidamente começou, quando começou a ser assistente dentária, no fundo, começou a tentar combater este trauma. E hoje a Susana é uma pessoa que se senta, confortavelmente, por assim dizer, na cadeira do paciente, no gabinete dentário e, por isso, eu acho que ela está de parabéns, porque tem ultrapassado este trauma, não é? E hoje acho que vai ser, assim, a cereja, espero eu, no topo do bolo. Ana, o que é que fizemos a esta senhora, então? Eu já falei o nome da Maló Clínica. O que é que fizemos? Não, então, no caso da Susana, o que fizemos foi, realmente, a nível do maxilar superior, extraímos os dentes remanescentes, portanto, limpámos todas as infecções, depois colocámos quatro implantes e esses implantes, no fundo, suportaram uma ponte fixa, que é assim que ela está hoje. E agora, agarrar a vida com um sorriso que é dela, não é? Para sempre. Tem que ser. Ora, vamos lá ver como é que a Ana estava, portanto, antes de ser contemplada com a iniciativa Portugal a Sorrir. Estava assim e agora, pois que entra a Ana, a Susana, a Susana Vieira. Vou a chamar-lhe Ana, não é? A doutora. Olha lá, Susana. Olhem, olhem, que linda, hein? Olá, doutora. Não está maravilhosa? Obrigada. Oh, Susana, sente-se aqui alguns breves instantes para conversarmos um pedacinho. Quer saber o que é que mudou na sua vida? Tudo. Isso quer dizer o quê? Tudo para mim é pouco. Tem que explicar. Então eu passo a explicar. O que mudou na minha vida foi a minha autoestima, acima de tudo, e eu poder ter um sorriso de orelha a orelha. Aliás, estamos a ver neste momento como era a Susana antes e como está agora. Meu Deus, que diferença. Eu até acho que emagreceu. Pois, é bom. É ótimo, é ótimo, não é? Emagreceu, está mais jovem, rejuvenesceu, portanto. Sem dúvida. Autoestima. A partir do momento em que se leva a autoestima, automaticamente enfrenta-se a vida, não é? Tudo. De maneira diferente, com outro ânimo, sem dúvida. O que é que dizem os amigos, o que é que dizem os familiares? Estou maravilhosa. Inclusive o meu marido já não tem necessidade de sair da casa de banho quando eu vou lavar os dentes, porque tinha que tirar a prótese e agora não tenho essa necessidade. Os meus filhos passam a vida a pedir-me para eu morrer, mãe, mostra os dentes e lá estou eu. Agora, mais importante, está maravilhosa, dizem os outros, mas é assim que se sente a Susana? Completamente. Maravilhosa. Maravilhosa. Isto deve-se à Maló Clínica e a quantos trabalham na Maló Clínica, para quê? Para criar esse sorriso. Muito obrigada, Ana. Muito obrigada, Susana. Já sabe, ao longo de 2019 vamos continuar a fazer o país sorrir.